Olá, amados irmãos, aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vamos falar sobre este apagão que está tendo em São Paulo, tempestades em vários pontos do Brasil e no mundo vamos falar sobre o que está acontecendo, que tempo é esse, o que nós devemos fazer para nos preparar porque os eventos estão batendo recordes, não está normal, cada ano que passa os eventos se tornam raros os especialistas, os cientistas não estão conseguindo mais calcular nada simplesmente a gente está prestes a ter furacões de categoria 6 já que a categoria 5 é a maior, mas tudo demonstra que Milton, por exemplo, quase chegou na categoria 6 ou seja, não dá para subestimar mais os eventos que estão ocorrendo no planeta Terra os sinais das grandes tribulações mas eu venho confortar o coração de todos vocês para dizer que também devemos notar que muitos são protegidos não está tendo tantos desencarnes assim ou seja, sim, muitas pessoas, milhões de pessoas estão sentindo realmente os eventos há, por exemplo, nos Estados Unidos lá, uma evacuação em massa milhões e milhões de pessoas foram evacuadas por causa do Milton e de outros furacões também que estão aí podendo acontecer, já aconteceram e podendo acontecer também Brasil e São Paulo, por exemplo, o apagão tem mais de um milhão de pessoas com casas sem energia elétrica imagina em São Paulo, um milhão de pessoas sem energia elétrica um milhão de pessoas não, um milhão de residências porque a família pode ter mais de uma pessoa na casa imagine o desespero e as pessoas terem que se acostumar a ficar sem internet, sem energia seus bairros, os mercados sem como passar cartão de crédito ou coisa assim passar um PIX, inclusive os 3G da vida os 4G da vida esses pacotes de celulares aí móveis em um, dois dias aí pode ter certeza que esses gigas acabam e também tem que carregar o celular uma hora ou outra não tem como carregar o celular tem que ir de um lugar para outro para carregar o celular ou seja, queridos vocês devem começar a pensar em se preparar para esses tipos de eventos e o problema não é só isso, queridos irmãos o problema é o que as pessoas não benevolentes podem fazer durante esses apagões como está acontecendo agora em São Paulo eu vou lembrar vocês para vocês verem como as pessoas aqui na Terra, nesse mundo 3D infelizmente tem pessoas que são maldosas mesmo ou querem se aproveitar dos momentos quando houve as enchentes lá e no Rio Grande do Sul que alagou lojas alagou comércios casas e tudo mais tiveram pessoas que se aproveitaram e invadiram esses locais para poder saquear enquanto o Rio Grande do Sul estava passando um dos piores momentos históricos do Estado milhares de famílias ali sendo desabrigadas as ilhadas muitas vezes em cima dos seus telhados ainda tinha pessoas que estavam entrando em comércios em casas e saqueando os locais se aproveitando da situação ou seja imagine uma capital como São Paulo se fica vários dias sem rede elétrica e já estão alguns dias sem rede elétrica mais de um milhão de residências lá o que as pessoas vão começar a fazer essas pessoas maldosas infelizmente elas podem começar a realmente fazer as coisas malignas que o mal pode ofertar pode haver saques pode haver mais roubos do que já tem em São Paulo ou coisas assim pode haver uma batalha civil ali do nada então queridos irmãos o que eu venho dizer a vocês é que vocês devem ficar muito atentos devem se preparar também para ficar sem energia sem água muitas vezes então é preciso ter alimentos porque às vezes o seu dinheiro digital não vai servir para adquirir produtos sendo que se houver uma confusão ali civil realmente até locais vão permanecer fechados porque não vão querer abrir e ter o risco também de serem saqueados ou seja é preciso se preparar cada vez mais os eventos estão mostrando que aqueles que estão despertos devem começar a se preparar a produzir seu plano B por exemplo tem que ter na casa velas talvez fósforos isqueiros não sei alimentos não perecíveis para conseguir se manter por alguns dias algumas semanas talvez um mês lanternas bancos assim para carregar celular se for o caso é preciso pensar em de repente uma energia solar tem um sistema solar mesmo que pequeno para lâmpadas carregadores às vezes é preciso a gente sabe que a rede elétrica não vai durar muito tempo por isso que as energias solar várias empresas de energia solar estão bombando agora atualmente porque eles vão transformar essa rede elétrica em energia solar então vocês tem que se adaptar a isso também qualquer lugar que você esteja se preparar queridos irmãos com kits de medicamentos também primeiros socorros e sempre mantendo uma mochila pronta porque dependendo como a sua cidade vai se comportar como as pessoas vão se comportar nos seus bairros nas suas cidades e eu digo assim não precisa ser uma metrópole como São Paulo não muitas cidades do interior até de menores população pode sim haver situações indesejáveis as pessoas estão insatisfeitas estão à beira da loucura e eu vou dizer uma coisa a vocês que é uma questão cósmica que é por isso que realmente a gente também está chegando assim num momento de muito conflito até interno entre nós mesmos no processo de evolução nosso processo de ascensão transmutação e tudo mais mas entendam que nós estamos recebendo umas energias cósmicas muitas delas para realmente expandir a consciência nos ajudar a descalcificar a glândula pineal e ter mais um contato dentro da espiritualidade mas também há sim uma energia do planeta Nibiru que é uma energia eletromagnética densa uma energia vibratória uma frequência vibratória muito densa e essa energia é dito pelas profecias que essa frequência ela iria realmente colocar a pessoa em xeque e muitas iriam ficar meio iriam enlouquecer vamos dizer assim nesses momentos iriam às vezes jogar tudo para o alto iriam ser pressionadas a enfrentar a si mesmas e tem pessoas que não vão conseguir entender porque começa a desmistificar também o lado espiritual das coisas as pessoas comuns começam a vamos dizer assim a ver vultos sentir ouvir ter uma confusão um pouco mental porque começam as dimensões se entrelaçarem se fundirem então começa realmente as pessoas a não entenderem o que está passando consigo mesmo é tipo um processo mesmo de limpeza interna vibracional muitas pessoas tem que entrar sim em conflito consigo mesmas para poderem evoluírem consertarem seus defeitos apertarem os parafusos e entenderem que só o amor é o caminho e a verdade é a libertação a verdade de si mesmo no que eu devo melhorar o que eu devo fazer será que eu devo permanecer por exemplo em um local de risco será que eu devo permanecer em um local realmente que eu possa ter algum tipo de perigo também isso deve ser pensado queridos irmãos não que a gente saiba seguramente que se há um local seguro o suficiente para passar essas tribulações esses eventos mas sim nossa consciência superior nos leva a poder a sempre para o melhor caminho a poder escolher os melhores caminhos a saber o que fazer nós todos que estão despertos ou que estão despertando agora ou que já despertaram há muito tempo estão recebendo um chamado interior é um chamado no coração e todos sabem o que deve fazer muitas às vezes não acreditam que conseguem mas muitos receberão um chamado e vão cumprir suas missões e vão sim se preparar para esses finais de tempos e há sim conflitos há uma batalha final que já está acontecendo começa dentro de nós mas o mal exterior os conflitos também espirituais os ataques de legiões aí em seus exércitos não benevolentes estão tentando aí realmente atacar-nos de todas as formas atacar aqueles que são suscetíveis a ataques vibracionais de formas pensamentos negativos entre tantas outras coisas que isso expira-se e exporta-se por um mundo físico inclusive às vezes são entidades espirituais tentando atacar você sua família colocando você realmente em conflito interno emocional colocam fazem tentam destruir relacionamentos familiares românticos entre pais e filhos e tudo mais como é dito pais e filhos entrariam contra pais etc tudo isso aí que é dito nas escrituras está acontecendo agora muitas verdades que vão vir à tona vão surpreender a humanidade já está acontecendo não são somente eventos tribulacionais são também eventos também dentro de uma verdade que precisa aparecer nós esses seres não benevolentes do mal essas entidades malignas eles querem aparecer eles querem mostrar que há um monte de seguidores que seguem esses cultos malignos rituais como está acontecendo agora em Hollywood antes a gente sabia disso mas agora está ficando mais explícito eles não ficam só em festinhas ali sensuais não são feitos rituais e desses rituais inclusive há até pequeninos no meio ou seja imagine a humanidade adormecida saber de uma verdade grotesca como essas por exemplo eles vão ficar assustados que mundo eles vivem mas pelo menos vão ser chacoalhados muitos vão chorar muitos vão se desesperar mas se eles tiverem amor no coração eles vão se restaurar e vão começar a querer enxergar somente a verdade porque o amor também está no ar queridos irmãos e como eu disse não está havendo tantos desencarnes assim diante de tantos furacões tantos tremores tantas temperaturas radicais chuvas de granizo lá por exemplo no Rio Grande do Sul com pedras de gelo de 14 centímetros ou seja uma dessas aí na cabeça a pessoa não vive para contar história mas não queridos está acontecendo que nós também estamos sendo protegidos os eventos não tem como evitar muitas vezes são amenizados e os eventos estão sendo amenizados principalmente na questão de as pessoas de certa forma tem algumas que precisam realmente desencarnar é o acordo mas há muitas pessoas sendo protegidas por esses eventos muitas pessoas estão sendo protegidas isso é maravilhoso então o que eu quero que vocês entendam é que nós estamos sim diante de eventos só que como que a gente é protegido a gente é protegido quando nós seguimos as nossas intuições superiores não é seguir medo é precaução de ter realmente um kit para te ajudar em momentos que precise e a gente sabe que o que está o Brasil não está preparado para determinados eventos como por exemplo falta apagões falta de energia e o problema é que as pessoas não estão desesperadas porque puxa não tem recursos financeiros muitas estão passando fome muitas já estão perdidas nessas substâncias ilícitas que utilizam e são apegadas e já não tem quase mais consciência do que fazem do que é certo do que é errado cada vez mais os adolescentes os jovens os adultos inclusive estão apegados a essas substâncias ou seja perdem a cabeça e imaginem momentos maiores de desespero que eles são capazes entendam que realmente às vezes é preciso pensar e sair sim de grandes metrópoles de grandes cidades principalmente de cidades com grande criminalidade entre outras coisas porque quando os momentos ficarem um pouco mais difíceis com certeza essas pessoas aí vão radicalizar e não pensar não ter realmente consciência do que podem fazer entre o certo e o errado e podem prejudicar as pessoas ali dessas cidades nós temos que saber queridos que os eventos estão batendo recordes como eu disse no início não é normal então a gente sabe que algo grandioso está acontecendo não precisamos temer mas devemos sim seguir um plano maior dentro da vida de cada um de nós e se precaver se proteger estar em locais mais tranquilos longe de grandes populações porque muitos criarão inclusive cidades luz para sobreviver comunidades de luz em vários pontos da terra não é só no Brasil não da terra e essas pessoas da mesma frequência serão os primeiros a viver em a nova terra já começarão a aprender a viver a nova terra junto dentro dessas comunidades de amor e de luz de respeito ao próximo estarão juntos a pessoas da mesma frequência vibracional e ali nesses lugares energéticos onde como Cristo disse onde tiver dois ou três em meu nome essas comunidades realmente irão expandir a luz desse planeta e ajudar com que todo esse processo ocorra continue ocorrendo da melhor forma então queridos irmãos o que eu venho dizer hoje para vocês é que se preparem sim se preciso afastem-se das grandes cidades ou pelo menos tenham um plano B tenham um kit para ajudar em sua residência também caso falte luz caso falte alimentos nos mercados lá nos Estados Unidos por exemplo quando acontece um furacão alguma coisa assim os mercados de lá acabam água acabam alimenta acabam tudo eles esvaziam os mercados de um momento para outro em meio período do dia está tudo vazio e fazem evacuações em massa aqui no Brasil ninguém avisa a gente de nada então ou seja se alguém bobear aí está está dormindo vai chegar o momento que quando preciso não vai ter alimento não vai ter nada não adianta ter dinheiro meus queridos não adianta ser rico mas não vai ter o que comer não vai ter o que comer não vai ter onde comprar não vai ter dinheiro para comprar não vai ter algo um cartão de crédito para utilizar em uma máquina que é precisa da rede elétrica precisa de internet precisa de um monte de coisa e não vai ter nos mercados os produtos para serem comprados não estou falando para fazer um estoque gigantesco não mas pelo menos tem algo assim que a sua família possa sobreviver pelo menos por algumas semanas um mês o básico então queridos entendam não é fácil certas situações mas a gente tem que ficar feliz porque nós estamos nós despertamos e não foi à toa nós despertamos porque nós acordamos para ver este processo de ascensão do planeta terra acontecer para enxergar este grande evento de transição planetária que está ocorrendo para ver essa magia do amor chegar ao planeta e começar a balançar as pessoas para que elas comecem a amar também essa grande frequência energética que chega ao planeta do amor divino das energias fotônicas que fazem com que nós consigamos nos espiritualizar mais interiorizar mais e conseguir expandir mais a nossa consciência para entender o mundo por um lado que antes não conseguiríamos enxergar se não houvesse essas ativações da frequência da frequência do amor dentro de cada um de nós cada vez mais ou seja queridos irmãos estamos em um momento único e raro muitas civilizações galácticas estão chegando agora para assistir essa magia acontecer isso ficará numa história nos arquivos arcaísticos universais e você está participando de tudo isso você está sendo visto você está sendo assistido você está sendo apoiado eu sei que muitas vezes vocês se sentem tristes eu sei que vocês se sentem inseguros inseguras eu sei que vocês estão enfrentando seus processos internos passando algumas dificuldades mas isso faz parte do seu próprio processo de evolução e o quanto você é importante porque você foi ativado você despertou você está começando aí em busca da verdade claro há muitas teorias também por aí muitas coisas mas a grande questão é o amor quanto mais a gente ama mais a verdade aparece dentro de nós mesmos na nossa própria consciência superior quanto mais meditamos quanto mais raciocinamos pensamos e vibramos no amor cada vez mais as verdades aparecem diante de nós a gente sabe distinguir o que não é da luz então queridos irmãos e irmãs eu amo vocês entendam não precisam temer não precisam ter medo mas tenham confiança no Pai Criador e sim ouçam sua voz superior e acreditem que o que for que os seus sonhos apareçam diante da sua mente do seu coração e vocês queiram realizar vocês vão conseguir não desistam não se enfraqueçam achando que não é possível porque tudo é possível através do amor vocês são amparados vocês são apoiados e vocês estão sendo assistidos lembrem-se disso a todo momento então mantenham-se vibrantes no amor e na luz que vocês conseguirão manifestar tudo tudo o que vocês quiserem e realizar assim todos os seus sonhos e cumprir suas missões por hoje é só amados irmãos amo vocês muitas bênçãos e até a próxima saudações amados irmãos conheçam o projeto Cidade Luz Brasil localizado na Chapada dos Veadeiros próximo a Alto Paraíso de Goiás a fazenda fica em um vale cheio de cristais onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias centro educacional centro médico e quântico para a sua evolução física e espiritual para reunir recursos para essas obras estamos oferecendo alguns terrenos de 250 até 2 mil metros quadrados junto ao projeto você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza se sim mande uma mensagem para o WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações a paradisia Cachapada dos Veadeiros fica próxima a Brasília e é um patrimônio mundial reconhecido pela Unesco além de ser uma área protegida e preservada possui centenas de cachoeiras e pontos turísticos deslumbrantes se você recebeu o chamado interior e deseja viver no paraíso o lugar é aqui Música 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 Música